Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal. Galera é o seguinte, bicho que não tem no canal, eu tenho que estar sempre filmando, então eu já filmei uns cafanhotinhos e esses daqui é diferente um pouco, eu fiz esse vídeo para vocês, é isso aí galera, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para ter as notificações e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.